Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. Acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hatt, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês falando sobre a platina do The Ring. Finalmente aí eu fiz tudo e decidi platinar o jogo na Steam. Eu nem sei muito de platinar jogos na Steam, eu não gosto, eu gosto de fazer no Play. Sei lá, eu não gosto de fazer platina na Steam porque é muito fácil, tem jogo que te dá mil troféus, por exemplo. Não acho tão bonito fazer assim, mas eu fiz porque a platina desse jogo é muito fácil, é muito simples, é muito tranquilo de fazer. É a platina mais fácil de toda a From Software. Pois é, eu vou comentar o porquê que essa platina é tão fácil pra quem não manja ou pra quem nunca fez uma platina Souls. E que essa aqui pode ser a sua primeira, sei lá, você que só quer fazer uma platina, mas você não quer ter todo aquele esforço absurdo que é pra fazer algumas platinas. Porque esse aqui não necessita, e dependendo, dá pra você fazer em uma gameplay só, cara, é muito tranquilo. Vamos lá da platina de The Ring aqui então, né, comparar com as outras platinas da From Software, porque que essa aqui é a mais fácil de todas. Então eu tenho todos platinados, tá, antes que vocês me perguntem. Então puxa o banquês aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, voltemos lá pro Demon's Souls, né. No Demon's Souls a gente tinha uma das platinas mais difíceis da franquia, pelo fato de que você precisava farmar a pedra ali, acho que era a Sharp Stone, né, não lembro agora, que você precisava, né, fazer o upgrade de todas as armas de um tipo. Então tinha as armas que usavam um tipo de pedra X, outras armas usavam um tipo de pedra Y, outras armas usavam um tipo de pedra Z, e cada dessas armas você precisava upar elas ao máximo. Então você tinha que upar várias armas no máximo, mesmo que você nunca fosse encostar naquelas armas, né. E você tinha que farmar muita pedra, tinha umas pedras que eram extremamente raras, seis horas farmando pedra. Então isso daí tornava a conquista de Demon's Souls um pesadelo. E aí chegamos em Dark Souls. Em Dark Souls tinha algo parecido, né, porém eram as armas únicas. Você precisava pegar as armas únicas, só que no Dark Souls pra você pegar essas armas únicas, você precisava upar uma arma até tal nível, e aí você usa a alma de chefe pra converter aquela alma ali numa arma única. E era bem chatinho de fazer também, dava tempo, farm, NG aqui e acolá. Então era bem complicado, né. No Dark Souls 2 e 3 isso aí já mudou um pouquinho, né. Você não tinha muito mais esse negócio de farmar pra upar a arma e tal. No Bloodborne você tinha a conquista de pegar todas as armas, mas era até tranquilo. Pra mim o Bloodborne a conquista era mais fácil, agora é a segunda mais fácil. Mas uma coisa que pegava muito, né, principalmente no Dark Souls 2 e no 3, no 1 também, era a questão de você pegar todas as magias, milagres e piromancias do jogo. Isso era algo que pegava muito, porque era algo muito chato de se fazer, porque são mais de 50 vezes, 40, e tem muita coisa que você precisava fazer a quest certinha, né. Aí lá no final da quest você pegava, algumas você só pegava lá na metade ou no final do New Game Plus, por exemplo, você precisava jogar de novo o jogo pra pegar tal magia. No caso do Dark Souls 2, por exemplo, você tinha que zerar ele três vezes, né, a primeira mais duas vezes, duas vezes e meia, né, pra você chegar lá e pegar, acho que era um milagre, eu não lembro se era um milagre ou uma magia. Mas enfim, você tinha que zerar duas vezes pra ir lá só pra pegar uma magia, pra você concluir a platina lá, a conquista de todas as magias. Dark Souls 3 tinha isso e tinha os anéis também, né, que tinha os anéis que você tinha que pegar todos, e tinha anéis que só aparecia no NG mais 2 também. Então você tinha que ir lá e zerar o jogo de novo pra pegar itens. E o que quebrava ainda mais, né, a gente, era a questão de que muitas magias, elas estavam atreladas a Covenants, algo que não existia em Outer Ring mais. Então você tinha vários pactos, várias Covenants, e você podia subir de nível nessas Covenants. E quando você chegava no nível 10, você ganhava às vezes uma magia, no nível 20 você ganhava uma outra magia, que só a Covenants te dava. E muitas Covenants, principalmente Covenants de PVP, né, tinha como você fazer offline, só que era extremamente exaustivo, cara. Eu lembro daquelas Covenants lá do Breath of Gargoyles, né, nossa, muito chato. E tem também a do Dark Souls 3, de ficar formando tratados, que era um negócio que dropava muito baixo, tinha que preparar todo um ritual, uma build, pra você dropar o negócio, né, mudar sua build pra fé e por aí vai, pra você dropar um negócio que demorava muito, pra você pegar um level numa Covenant e finalmente conseguir a platina. Então, eram platinas extremamente exaustivas de se pegar, né, e requeria às vezes você zerar o jogo mais de uma vez. Isso quando não tinha quests também, né, que você precisava fazer, e às vezes você podia perder aquele NPC da quest, e aí, meu amigo, você tinha que reiniciar o jogo e fazer aquela quest de novo. Era sempre um trabalhinho, né, pegar as platinas de Dark Souls e requeria bastante, muita paciência em alguns casos, né. E o Bloodborne era um pouco mais fácil já, você precisava pegar todas as armas, mas era tranquilo, você precisava só fazer os cálices ali, né, aquelas coisinhas opcionais e tal, pegar umas magiazinhas, era bem mais fácil, não tinha esse farm excessivo, igual você diz no Dark Souls, eu gostava da platina do Bloodborne, porque ela é mais de boa. E aí veio o The Ring, é o The Ring, cara, ele mudou um pouco, tipo, não é porque o jogo é mais fácil, ele não é mais fácil, mas a platina dele ficou muito mais fácil, e foi justamente, eu acho que foi um software kit, porque ela poderia fazer as platinas estilo, o jogo só os mesmos e é convenante, porque o jogo tem trilhões de magia, tem muita magia, né, e eles poderiam muito bem colocar um troféu para você pegar todas as magias, pegar todas as armas, sei lá, pegar todos os talismãs, por exemplo, que são os anéis, né, que agora virou talismã, e os caras foram extremamente de boa, cara, aqui, né, por quê? O que que se resume aos troféus do The Ring? Os troféus do The Ring, basicamente, são os troféus de história, os troféus de chefes secundários, que você acha, se você quiser explorar tudo, a gente fez um vídeo, aí, mostrando onde você pega todos esses chefes, então, é só isso, né, você vai, derrota todos esses chefes, basicamente, eu quando explorei a área toda, e fiz os três finais, você pode fazer backup dos finais, eu vou fazer um vídeo mostrando esse negócio dos finais, eu faltava, acho que quatro, acho que eram quatro conquistas para mim, três, e a platina, por exemplo, que era pegar todas as, que eram pegar as magias, as armas, e os talismãs, só que o que os caras fizeram, né, os caras colocaram para você pegar, apenas as armas, como que eles chamam, as armas especiais, né, os talismãs especiais, e as magias especiais, e olha que interessante, cara, cada uma dessas magias, armas especiais, é de seis a oito, só que você precisa pegar, então, cada platininha, você precisa achar as armas especiais, são umas oito, magia também, são umas seis, oito, e talismãs também, é uns seis ou oito, é porque tem um que é seis, oito, é oito, eu não lembro certinho, e, cara, a grande maioria deles, você pega, tipo, mesmo se, eu, se não fizer quest quase nenhuma de NPC, né, tem só uma quest mais principal, que você precisa realmente fazer, mas que também, se estiver lá no final, você pulou, você pode voltar e fazer, que ela vai dar certo, então, é muito difícil você perder as paradas aqui, e é muito fácil, cara, são nove arminhas, oito arminhas ali, você vê um videozinho de vinte minutos, o cara pegando, você já vai nos locais, às vezes você já tem mais que a metade dessas armas, e você pega mais duas, dois e três, e acabou, então, é muito, muito easy a platina do Elder Ring, e, para quem curte, cara, se você quer fazer, se você for aquele cara que vai explorar já o jogo todo ali, você está viciadaço, você provavelmente já vai estar com a platina quase andada já, só vai precisar fazer uma coisa ou outra, que a gente acaba deixando passar, querendo ou não, e pegar as armas, e os talismãs, cara, é muito tranquilo, só deixo de aviso, que existe sim, itens que você pode perder, no Elder Ring, mas que se você perde, você consegue pegar no começo do NG+, mas um item especificamente, uma árvore especificamente, é que fica lá na cidade, lá no terceiro mapa, tá, eu vou mostrar aí onde está o local para vocês, caso vocês queiram já buscar a platina, porque depois de um determinado momento do jogo, esta área aí, vai dar uma mudada, e você não vai conseguir pegar esse item, então, você vai ter que recomeçar o jogo, eu não tinha pego, então eu peguei, e dei uma ruchada até o terceiro mapa, mas eu fiz isso em meia hora, e fui e peguei essa arminha, aí, tá, então você tem que pegar, você tem que sair da área, do primeiro chefe principal dessa área aí, que é um fantasma, aí você descendo ali, você vai ver um, tipo uma, é uma espadona mesmo, gigante, esse fincado ali no solo, você vai subir por ela, e nela ali, você vai achar a arminha em questão, foi a única que me deu um pouquinho mais de trabalho, mas fora isso cara, muito tranquilo, que platininha tranquila esse jogo, então, para quem gosta, e para quem também não gosta, pode fazer velho, você provavelmente vai conseguir, muito fácil, muito fácil mesmo, só seguir umas guias aí, aí a gente vai fazer a guia dos finais, que dá para você fazer todos os finais, em uma run só, e bem simples, você não precisa derrotar nem o boss final de novo, para vocês terem noção, então, eu vou mostrar esse aí para vocês também, e é isso guys, eu queria comentar um pouquinho sobre a platina do jogo, para quem gosta, para quem às vezes, é só curioso, quer saber também como é que é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fico por aqui, um beijão, é nóis, e fui! 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 Fui!